Gente, falar de vida sentimental não é um tabu pra mim. Eu gosto de falar de vida sentimental porque tem tudo a ver com o que eu vivo com Deus. Tem tudo, 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 tudo a ver com o que eu tô vivendo com o Senhor. Então, assim, o que é minha vida hoje com o Senhor? Eu sou tão apaixonada, tão apaixonada, tão apaixonada por Deus que tudo está muito suficiente. É como se eu não precisasse mais nada na minha vida. Tá? Totalmente suficiente. E esse meu nível de relacionamento faz com que eu, tipo, espero as coisas acontecerem. Então, eu acho que não aconteceu nada ainda. Eu, na verdade, fiquei, eu estou separada, né, com o Senhor. Mas não é porque, tipo assim, ai, não quero, meu Deus, que medo. Não, não é. É que simplesmente não aconteceu, não conheci uma pessoa. Não, não, que realmente esteja apaixonado por Jesus como eu estou. E que realmente pudesse... Eu acredito muito no amor. E eu sou do tipo que acredito até no amor à primeira vez. Você acredita? Acredito. Eu acredito nisso. E aí, o que que acontece? Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu quero encontrar um amor. Um amor que eu me apaixone, sabe? E que eu me envolva com ele, que ele, acima de tudo, seja um servo de Deus fiel. E também, quando eu falei dessa coisa de amor, é exatamente essa visão, Ana. Porque as pessoas têm aquela coisa de... Não é que eu não quero espiritualizar. Porque, na verdade, eu espiritualizo tudo, sim. Mas é que é tudo muito natural. Então, se Deus, ele vai mover, ele vai mover os meus sentimentos. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu vou saber. Vai ter uma testificação. É isso, é verdade. Entende, amiga? Então é isso. Então. Estou aqui a super amiga da Ana, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a gente começa a falar aqui de Deus, parece que tem um minuto que a gente tá falando. Que ele fala um monte aqui, né? É desse jeito. Quando a gente... É, a gente... Empolga. É muito bom. Quando vai ver, já deu duas horas. Então é isso. Vida sentimental não é um tabu, gente. É algo que... Não chegou o tempo zero. Eu não tô buscando no Senhor também. Não estou buscando. Porque existem as pessoas... O seu coração não tá disponível. Isso. Eu respeito quem está buscando. Respeito quem tem aqueles jovens. Um dia desse, minha amiga me perguntou. Ela falou assim, Valuz, é incrível. Você não é igual as outras jovens que ficam o tempo inteiro falando de relacionamento. Falando que quer casar. Porque eu chego perto de jovens e é só o que elas falam. É só sobre isso. Ai, que Deus vai me dar um casamento. E eu não falo sobre isso. Não é que ela não faz parte das minhas pautas. É que eu tenho muito mais coisas de falar. Coisas que eu vivencio do que coisas que eu não vivencio. Isso não é uma coisa que eu tô vivenciando. Então eu não tenho muito a falar sobre isso. A gente flui aquilo que a gente vive. Com certeza. Eu não tenho muito a falar sobre essa coisa de relacionamento. Porque eu não tenho relacionamento com a pessoa. Agora eu confio plenamente no Senhor e que as coisas vão acontecer naturalmente.